Fala, futuros policiais rodoviários federais, delegado Fábio Silva aqui. Vou trazer pra vocês aqui uma informação que eu acho que é a pergunta que mais vocês me fazem lá no meu Instagram. Delegado Fábio, quando é que vai ter um novo concurso público para a Polícia Rodoviária Federal? Então nesse vídeo aqui, vou te trazer aqui algumas informações, tá? Que comprovam que sim, estamos cada vez mais perto de um próximo concurso público da Polícia Rodoviária Federal, tá? Então fica aqui nesse vídeo e já vai logo curtindo, logo, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal o conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês. Bom, primeiro, nós temos aqui, né? Eu gosto sempre de trazer pra vocês, tá? Cara, eu fui o primeiro de toda essa internet, de toda essa internet, eu fui o primeiro lá no dia 2 de janeiro pra falar Gente, tá vindo aí um novo concurso público da Polícia Rodoviária Federal. Então eu recebi algumas informações ali, fui juntando algumas peças e aí, cara, realmente, ó, tá vindo aí um novo concurso. A PRF tá se preparando pra um novo concurso. Mas não é só um novo concurso para a Polícia Rodoviária Federal, e sim um mega concurso. Talvez o maior concurso público da história da Polícia Rodoviária Federal. E eu anunciei isso lá em dia 2 de janeiro desse ano, 2023. Acontece que eu fui, cara, porrada direto, né? Eu acho que todo mundo que traz conteúdo pra Polícia Rodoviária Federal resolveu me atacar. Resolveu pegar, né, a sua audiência e mandar a audiência me atacar, me chamar de mentiroso, me chamar de um monte de coisa. E eu, beleza, me mantive firme e forte nas informações que eu tinha recebido e que eu tava trazendo para a minha audiência, né? E aí, gente, aconteceu o quê? Aconteceu que logo no dia 3 de maio, tá? No dia 3 de maio, tá aqui, ó, 3 de maio, vazou um documento da Polícia Rodoviária Federal, tá aqui um documento da PRF, encaminhado para o ministro da Justiça, tá? O ministro Flávio Dino. Isso daqui é um documento oficial da PRF, onde a PRF, ela solicita, olha aqui, olha aqui, olha aqui, 4.902 vagas para um próximo concurso. 4.902 vagas para um próximo concurso. Ou seja, a informação que eu trouxe lá em janeiro se comprovou aqui dia 3 de maio. E aí, cadê, né? Cadê aqueles que estavam me atacando? Cadê aqueles que estavam lá me chamando de mentiroso? Todo mundo ficou com a cara no chão. Porque agora a gente tem um documento, sim, formal da Polícia Rodoviária Federal, informando, ó, a gente quer fazer um novo concurso público para 4.902 vagas. Aí vocês podem agora me perguntar, e aí, Fábio? Mas tá, a PRF solicitou esse novo concurso, e aí, foi autorizado, não foi autorizado? Então, agora eu vou trazer para você algumas novas informações, tá? Acabou de ser divulgado, tá? Hoje, aqui, no dia que eu estou aqui liberando esse vídeo para vocês, autorização de vários concursos no âmbito federal. Vários concursos públicos federais, temos aqui, temos aqui no total 2.000, temos aqui no total 2.480 vagas liberadas, autorizadas, aqui é concurso autorizado para a Agência Nacional de Águas, ANAC, ANATEL, ANEEL, só concursos federais, só com o BACEN. Temos aqui, inclusive, o que nos interessa, porque a Polícia Rodoviária Federal está dentro aqui do Ministério, Ministério da Justiça, cadê o Ministério da Justiça? Ó, até o Ministério da Justiça foi autorizado o concurso para 100 vagas. Ah, Fábio, já é para a PRF isso aqui? Não, isso aqui é para trabalhar lá no Ministério da Justiça. O que eu quero falar para vocês, gente, é que essa aqui foi a primeira leva de autorizações de órgãos federais. Pelo que eu estou trazendo aqui para vocês de informação, já nesse próximo semestre nós vamos ter uma segunda leva de autorizações de concursos públicos e dentro deles vamos estar a Polícia Rodoviária Federal. Na realidade, a PRF tinha uma grande pretensão de já ter a sua autorização com esse concurso nessa primeira autorização aqui. Então, nessa primeira autorização já era para vir a PRF. Só que a reestruturação da PRF, onde cria, temos a criação de novos cargos, ainda não foi aprovada no Congresso Nacional, que é uma outra grande pergunta que muita gente me faz. Mas, Fábio, vai passar essa reestruturação da PRF no Congresso Nacional? Gente, o Bolsonaro pode não ter sido eleito, mas o Congresso hoje é um Congresso policial. A maior bancada de todos os tempos, tanto de deputados federais como de senadores, é da área policial e também da área das Forças Armadas. E quando eu falo área policial e Forças Armadas, é um grupo de deputados e senadores bem expressivo dentro dessas duas casas, que estão muito alinhados com essas pautas policiais. Então, foi inclusive agora, semana passada, autorizado já, foi até sancionado o aumento salarial da Polícia Civil do Distrito Federal, que é coordenado ali pela União. Isso passou pelo Congresso de forma fácil. Então, vai sim ser autorizado, vai ser aprovada essa reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, imediatamente o novo concurso público vai ser autorizado. Isso eu já posso trazer pra vocês aqui, que pretendem fazer parte da Polícia Rodoviária Federal, fiquem tranquilos, vamos sim, com 100% de certeza, ter um novo concurso público da PRF, tá? Fábio, o que eu tenho que fazer? Cara, você já tem que iniciar do zero ali, se você quer começar do zero, é um projeto de preparação. Você já tem que pegar um ritmo de estudos, tá? E aí eu quero que você comente aqui, se você pretende agora já iniciar esse projeto de preparação, qual a tua dificuldade. Eu preciso que vocês comentem aqui nesse vídeo, pois é graças a esses vídeos que às vezes eu fico, pô, o que eu trago de conteúdo aqui pro YouTube, pra nossa comunidade aqui do YouTube? Aí eu vou aqui nos comentários, olha, uma pergunta legal, olha só um comentário legal, desse comentário eu gravo um novo vídeo aqui. Então deixa de, 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 não passa esse vídeo aqui sem antes, dar uma comentadazinha logo abaixo aqui, porque isso aqui ajuda muito eu trazer mais e mais conteúdos pra vocês. No mais, minha gente, muito obrigado. E vamos juntos, eu quero ver você. Policial Rodoviário Federal, tchau!